Constato que a desagregação da receita fiscal nos diversos componentes causou aqui uma certa comoção à maioria e eu vou retomar esta desagregação porque ela é importante. Podemos falar do aumento da receita fiscal e de ser grandes considerações sobre ela. Mas é importante desagregar e compreender de onde é que vem este aumento da receita fiscal. Estes gráficos, como mostrei aqui, que são gráficos construídos com dados constantes nos documentos distribuídos pela DGO, dados oficiais de janeiro a agosto, não são previsões, não são estimativas, são dados concretos. Mostram que se desagregarmos o aumento da receita fiscal, ela é explicada por um aumento em sede de IRS, por um aumento em sede de IVA e uma diminuição em sede de IRC. Ou seja, o aumento da receita fiscal, que a maioria tanto fala, e o Governo, é devido ao aumento do IVA, ao aumento do IRS, ou seja, do saco fiscal dirigido contra os rendimentos dos trabalhadores e das famílias, que não só explica esse aumento da receita fiscal, como ainda compensa a diminuição da cobrança no IRC. E é preciso desagregar para perceber qual é a natureza da política fiscal do Governo. Se olharmos apenas para a receita fiscal global e não desagregarmos, não conseguimos compreender a natureza da política fiscal do Governo. E esta desagregação, que causou tanta comoção e continua a causar tanta comoção à maioria, mostra claramente qual é essa natureza. Sobrecarregar quem vive o seu trabalho, sobrecarregar o rendimento dos trabalhadores, das famílias, através do aumento do IRS e do IVA, e aliviar o imposto sobre os lucros das empresas. E estes dados são dados oficiais que não podem ser desmentidos. Diz o seu Secretário de Estado, relativamente a estes gráficos, que o IRC é um imposto atípico, que em setembro, outubro, novembro, até dezembro poderá haver variações, com certeza, o seu Secretário de Estado. Mas nós hoje estamos a discutir o quê? A execução orçamental até agosto, com os dados disponíveis até agosto. Teremos daqui a uns meses a possibilidade de discutir a execução orçamental novembro e dezembro. E nessa altura olharemos novamente para estes gráficos e teremos as conclusões. Mas concordará-se o seu Secretário de Estado, que não é possível extrair tendências anuais com o mês de janeiro, ou com o mês de janeiro e fevereiro. Mas com oito meses, de janeiro a agosto, já é possível extrair tendências anuais, que não são resultados subitivos, são tendências para o conjunto do ano. E o Governo terá que reconhecer, seu Secretário de Estado, reconhecer isto. E quando olhamos para estes gráficos correspondentes a oito meses de execução orçamental, o que vemos é uma tendência de aumento de cobrança de IRS, uma tendência de aumento de cobrança de IVA e uma tendência de diminuição de cobrança de RC. Os valores finais e exatos discutiremos no futuro, quando tivermos a execução orçamental de dezembro. Agora o que temos é isto, e isto revela uma opção na política fiscal do governo clara, sobrecarregar quem vive do seu trabalho, sobrecarregar as famílias, aliviar o imposto sobre o lucro das empresas. Voltando à questão dos juros da dívida, que estão neste momento 452 milhões de euros acima daquilo que foi pago no ano passado, até ao mês de agosto. Este número, mais uma vez, poderá evoluir ao longo do ano. O seu Secretário de Estado, numa estimativa que fez até em dezembro, prevê que a taxa, o aumento relativo ao ano anterior, seja inferior àquele registrado neste mês, 11%. Mas isso iremos discutir na altura. A realidade que temos é que até agosto de 2014, os juros pagos pela dívida direta do Estado foram 11% superiores aos juros pagos no ano passado. E este é um dado que nós temos. Eu gostaria de mostrar o reverso da medalha. Por um lado temos aqui os juros pagos aos banqueiros, aos especuladores, aos agiotas, e agora vamos ver o reverso da medalha. Aquilo que o governo destina a prestações sociais, aos mais carenciados, aquilo que pode ajudar a combater a pobreza e a miséria que tem aumentado em Portugal. E olhando também para dados, o anexo 10 do documento da DGO, reportamos exclusivamente a dados oficiais, o que nos diz aqui é que o subsídio familiar a crianças e jovens diminuiu 4,2%, menos 18,7 milhões de euros. O subsídio de desemprego e apoio ao emprego diminuiu 16,1%, menos 298,6 milhões de euros. O complemento solidário dos países altos diminuiu 17,9%, menos 31,9 milhões de euros. O rendimento social de inserção diminuiu 7,1%, menos 15,3 milhões de euros. Somando estes valores todos, e se não me enganei nas contas, houve aqui um corte nestes quatro subsídios e apoios sociais de 366 milhões de euros. Ou seja, nos oito primeiros meses deste ano, e estamos a reportar estes oito primeiros meses, o governo cortou 366 milhões de euros nos apoios sociais, aquilo que poderia ajudar a combater a pobreza e a miséria que tem aumentado de acordo com dados oficiais no nosso país, enquanto os juros entregues a banqueiros, especuladores e agiotas, aumentaram 452 milhões de euros. Ou seja, há dinheiro para entregar aos especuladores, aos banqueiros, aos agiotas, e o governo encontrou esse dinheiro, e até agosto foram mais de 452 milhões de euros. Mas não há dinheiro para o subsídio de desemprego, para o rendimento social de inserção, para o complemento solidário dos países altos. Aí o governo cortou, e cortou em eito, 366 milhões de euros. E os dados que são elucidativos, mais uma vez, da natureza da política do governo, que corta nos mais necessitados, corta naqueles que estão na miséria e na pobreza, nos apoios sociais, para entregar aos banqueiros, aos especuladores e aos agiotas. E os números são estes. Nestes quatro apoios sociais, 366 milhões de euros a menos. Para os juros da dívida direta do Estado, mais 452 milhões de euros. E estes números são bem elucidativos. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.